É, essa aqui aconteceu numa cidadezinha de Goiás, um velório inusitado. Vocês viram hoje, não? Saiu na imprensa, saiu até a foto do defunto. Um senhor, Quirino da Silva Souza, tinha 96 anos. E o senhor Quirino adorava ficar batendo papo sentado com as pessoas. E os últimos 10 anos de vida dele foram tristes. Com uma doença, ele ficou de cama nos últimos 10 anos. Aí, a família decidiu que agora que ele morreu, o velório seria diferente. Não teve caixão, não teve flores. O senhor Quirino ficou sentado numa cadeira, com gravata, traje social e pernas cruzadas. Detalhe, sem óculos escuros. Por 7 horas, o velório. É brincadeira, gente? Foi uma decisão da família. Agora eu te pergunto, você sabe como ele foi enterrado? A única coisa que a gente sabe aqui é... Morto. Isso é certeza. Já, já.